Música Queridos Arquidiocesanos, o Papa Francisco nos deu mais um Bispo Auxiliar, Dom Ricardo Repers. Ele será acolhido oficialmente na nossa amada Arquidiocese de Brasília, dia 3 de junho, às 11 horas, na Catedral Metropolitana. Venha para a Catedral no dia 3 de junho, às 11 horas, venha acolher Dom Ricardo, esse Auxiliar que o Santo Padre nos deu, venha fazer parte desse momento bonito da vida da nossa Arquidiocese, onde nós acolhemos mais um ser ouvidor da vinha do Senhor, aqui na nossa amada Arquidiocese de Brasília. Venha para a Catedral, dia 3 de junho, às 11 horas. Música Música